Eu me achiguei a ti com redenção Não levou em conta a confusão Quando meu coração me tirou De um poço de perdição Sou teu convidado Pelo nome sou chamado Na sala do trono Conheço a santidade Deslumbrou a eternidade Na sala do trono Tua glória me constrange E como um diamante Subi na casa, mente rapidado Eu te paro Me deixe morar aqui Minhas vestes o teu sangue já lavou Meus pecados Teu poder também já purificou Sou teu filho amado Selado, selado por ti Sou teu convidado Pelo nome sou chamado Na sala do trono Conheço a santidade Conheço a santidade Eu te paro Eu te paro Me deixe morar Aqui De que adianta Eu era uma joia preciosa Eu era uma joia preciosa Aonde eu ia ser lapidada Dia após dia Até ser transformada Por completo E ser aquilo que Deus quer pra mim E lá não há restrição Você também é convidado Todos são convidados Pra serem transformados E pra que vejam Quem é Deus de fato Venha Venha pra sala do trono Na sala do trono Conheço a santidade Vismo a eternidade Na sala do trono Tua glória me constrange E como um diamante Sou convidadosamente Lapidado Eu te imploro Me deixe morar Aqui Eu não quero mais sair daqui Não, 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 não Vai sair mais música inédita Só na Deezer Então se você ainda não tem Pode baixar aí o aplicativo Porque você vai desfrutar De muita coisa legal E se você é assinante da TIM Já deve saber Que você pode baixar o aplicativo E desfrutar também De mais de 40 milhões De músicas Inclusive as minhas Então muito em breve Muito em breve mesmo Vocês vão conferir Todas essas novidades Que nós estamos preparando Pra vocês Através da Deezer Espero que vocês já estejam Me seguindo lá Porque olha Tá tão lindo Que tá vindo aí E eu espero que vocês gostem Muito, muito, muito E mostrem pra todo mundo Tá bom? Deezer A casa digital da música gospel Conheço a santidade E aí E aí Legenda Adriana Zanotto